A CIDADE NO BRASIL Este é o Pedro, de 30 anos, engenheiro informático. Lina Daniel, técnica de farmácia, 27 anos. A CIDADE NO BRASIL Cristina Santos, mãe do noivo. António Santos, pai do noivo. Luís Daniel, pai do noivo. Ana Daniel, mãe do noivo. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Caralho, 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 caralho It's so light underneath those stormy skies She said, oh, I know the sun was set to rise This could be paradise This could be paradise It's so light, paradise It's so light, paradise This could be paradise Oh, 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 oh It's so light, paradise Becada, becada, becada Amém